Olá meus amigos, tudo belezinho com vocês? Respondendo mais uma hashtag aqui, né? Então continua você também deixando sua dúvida, hashtag, coragem responde e a dúvida na frente, maravilha? Então, respondendo aqui ao nosso amigo Júnior Vitoriano, ele diz o seguinte Boa noite, tenho uma Saveiro G3 1.6 2002 que está com o avanço do distribuidor furado Devo adiantar ou atrasar o ponto? Duas coisas aqui pessoal, primeiro, G3 1.6 2002 não usa avanço com a bombinha de vácuo Quem faz o avanço é a própria entrada de comando Provavelmente esse caso está com o distribuidor do sistema antigo, o carburador Tome muito cuidado com isso, existe o distribuidor com sensor RAW já Mas para carburador existe o para injeção eletrônica Injeção eletrônica não usa bombinha de vácuo, tá certo? Então provavelmente trocaram o distribuidor e colocaram errado aí, tá? Tem que voltar ao original Porque as janelas tem uma pequena diferença ali na captação do sinal, no envio do sinal Então o carro pode estar perdendo até a potência de repente aí Uma oscilação em marcha lenta e você está deixando de aproveitar bem o motor do seu carro, tá? Segundo passo, se fosse um carburado e tivesse com essa bombinha furada do avanço ali Não deveria nem atrasar e nem adiantar o ponto Deveria trocar a bombinha que está furada Ela tem um diafragma e quando você pisa fundo no acelerador e tal Ela avança a mesa, né? Que vai gerar o sinal para que gere a seteira Então você não deve nem adiantar nem atrasar Você vai ter perda de potência no motor de qualquer forma Você não terá correção do avanço da ignição de qualquer forma, tá? Então fique de olho pessoal Cuidado com a aplicação errada de peça Porque cada um tem o seu modelinho, tá bom? Então é isso aí, continue respondendo, deixando sua hashtag Horagem Responde a Dúvida na Frente Um baita final de semana para vocês Tchau!